Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de que é Guerras Secretas, Guerras Secretas, enfim, Março! Isso mesmo, Guerras Secretas, que a Panini, dentro do seu maravilhoso planejamento, deu uma furada ali e acabou que acrescentou mais uma edição de Guerras Secretas, mesmo tanto tempo depois do fim de Guerras Secretas, e chega às bancas mais um material de Guerras Secretas. Isso mesmo, X-Men 92, que não estava previsto para ser lançado, foi lançado numa forma até estranha, numa versão de luxo, digamos assim, porque afinal de contas, nada que a Panini lançou de Guerras Secretas saiu no mesmo formato que X-Men 92, realmente não entendi porquê. 132 páginas de quadrinho com capa cartão, what? Por que uma capa cartão pra isso aqui? Se tudo da coleção de Guerras Secretas foi sem capa cartão, foi com capa cocher, mas a Panini resolveu botar isso aqui, custando 21 reais por essas 132 páginas, trazendo a minissérie inteira que se passa em Guerras Secretas, X-Men 92. Um material bem específico, digamos assim, tá? Roteiro de Chris Sims, Shad Bowers, são dois roteiristas, tá? Para ilustrações de Scott Cobblest e arte, arte não, cores de Matt Miller, nós temos aqui a minissérie completa X-Men 92, que traz pra gente de volta a equipe de mutantes lá do desenho animado dos anos 90, que aqui passava na Rede Globo e que é uma das grandes responsáveis por eu curtir quadrinhos, por eu comprar quadrinhos. Junto com o desenho Batman Animated Series, que aí eu já tava um pouquinho mais velho ali, 92, 93, e esse desenho dos X-Men foi o que realmente me motivou, eu falei, cara, isso daí é tão legal, pô, existe revista em quadrinhos disso? Caramba! O que que é uma revista em quadrinhos de super-herói? E esses foram os primeiros catalisadores pra eu começar ali. Ainda demoraria um pouquinho mais pra realmente eu começar a comprar quadrinhos, mas realmente uma das coisas que mais me motivou foi esse desenho de 92. Por conta disso, e obviamente por causa dessa capa que tá fantástica, convenhamos, né? A capa tá sensacional. Só esse X-Men 92 aqui, bem parecido com a logo do desenho mesmo, então foi suficiente. Falei, foda-se, isso vai ser bom ou não, se isso é guerra e se cria. Ah, eu vou comprar. Comprei. Mas e o material? Vale mesmo a pena? Vale se você curte muito os X-Men, e se você curte o desenho de 92, tá? Porque se você é um novato no mundo dos X-Men, eu acho que essa edição não é legal. Tô sendo sincero, existem vários materiais fantásticos, sensacionais, super divertidos, e bem melhores pra você começar a X-Men, e não a X-Men de 92. Hum, não, não é um bom caminho. Se você não curte muito os mutantes, passa longe disso aqui, cara, porque isso aqui tá longe de ser uma HQ fantástica, sensacional e tudo mais. Então, realmente é muito voltado pra quem realmente curte o desenho, e pra quem curte os mutantes. Então é mais uma revista pra você comprar com uma proposta diferente. Porque a proposta dessa edição é justamente emular o estilo dos desenhos dos anos 90. O estilo de história dos desenhos dos anos 90. Embora o desenho trouxesse pra gente grandes momentos dos X-Men, grandes sagas dos X-Men, ele trazia na versão dele. As histórias eram adaptadas pra se transformar em desenhos animados. Elas tinham um teor diferente, elas tinham um conteúdo diferente, elas realmente eram adaptadas. Aqui, eu sinto no roteiro dessa história, algo realmente parecido com o dos desenhos dos anos 90. A história se parece em ritmo, em apresentação dos personagens, com o que a gente via lá no desenho. O Wolverine é um Wolverine parecido com o do desenho. O Ciclope, todos os X-Men, eles têm comportamentos, falas e tudo isso, muito referente àquele material lá de trás. Então, é mais interessante realmente pra galera que viveu e assistiu aquilo naquela época que tem essas lembranças. Que aí você já tem aqui, você consegue captar essa essência. Por isso que eu digo que pra uma galera que é totalmente nova no mundo dos X-Men, isso talvez nem seja tão legal. Porque aí não vai pegar toda essa ideia de referências e tudo mais. Falando em referências, a gente ainda tem a participação de vários outros personagens nessa história, que eu já vou entrar na questão história, tá? A gente tem várias referências a vários momentos dos X-Men, seja do desenho animado ou não. E temos referências também aos próprios quadrinhos dos X-Men. A gente, inclusive, tem aquela fantástica capa do Jean Lee, que tem todos os X-Men e o Magneto, assim, não canta. Ela é recriada nessa história e tal. A gente tem vários momentos, assim, que a gente pede como referência, mesmo que seja algo no fundo, algum personagem que aparece. Isso tudo aparece aqui como referência e isso é bem legal. Mas e a história em si, Rodrigo? Ela é tão boa assim? Infelizmente, não. Ela não é tão interessante quanto eu achei que poderia ser e acabou servindo mais como um quadrinho nostálgico, como um quadrinho pra complementar mesmo. A história se passa, obviamente, num dos reinos de Guerras Secretas, tá? Num desses domínios que tem lá. Existe um barão, como todos os reinos têm um barão, um líder. E aqui, no caso, é o senador Kerry. Tá? Agora ele é o barão Kerry. Pra quem viu o desenho, lembra que ele era um personagem muito principal. Ele era um político que tinha uma mecha branca aqui do lado, um cabelo castanho, de óculos, que ele tava sempre ali envolvido nas questões mutantes. Então, ele é um personagem aqui igualzinho. Até porque o traço dos quadrinhos aqui tenta ser o mais parecido possível com aquele traço dos desenhos. Óbvio que não é pra ser igual. Mas ele tenta emular ao máximo aquele visual dos anos 90. Então, a gente tem esse cara como o barão, o regente desse reino, que agora, depois de uma enorme guerra civil entre mutantes e tudo mais, se encontra num período de calmaria. Os mutantes são idolatrados mesmo. Existe até um museu sobre eles e tudo mais. E agora eles são vistos, principalmente os X-Men, como grandes salvadores, como pessoas que realmente conseguiram acabar com a guerra e deixar tudo num estado de paz. Só que existem os mutantes que ainda são problemáticos. E esses mutantes problemáticos estão num instituto novo que tem como objetivo torná-los sociáveis. Só que é aí que entra a história. Porque esse instituto dos mutantes sociáveis é dirigido pela Cassandra Nova. Aí começam todas aquelas questões de referências a outros quadrinhos e outras coisas que às vezes não tem nada a ver com a X-Men de 92. Isso começa a dar uma pipocada por aí. Então Cassandra Nova, pra quem lembra lá daqueles quadrinhos do Grant Morrison, ela é a diretora desse instituto. E esse instituto não é tão bonzinho e tão altruísta quanto parece. Existe algo escuso, algo por trás, ali nos bastidores desse instituto, que tem como objetivo deixar os mutantes sociáveis, os mutantes violentos, calmos, e em prol da humanidade. Então existe alguma coisa estranha ali que os X-Men vão se envolver nessa história. Vamos lá ver que história de instituto é esse. Aí a partir daí, obviamente, vai ter uma trama por trás. A Cassandra Nova não tá aqui à toa. Existe todo um embate, porrada. E existe uma série de coisinhas ali que às vezes parecem meio bobas no roteiro, mas elas parecem muito com alguns quadrinhos que eram lançados nos anos 90. Realmente eles tinham, às vezes, algumas coisas assim. Isso tá tão simples, assim, é tão simplório, assim. Mesmo é, porque naquela época era assim. O desenho animado, às vezes, tinha essa característica, entendeu? Da super briga do Ciclope com o Wolverine com o Ciclope, por exemplo. Esse tipo de coisa é retratada aqui. Então, o enorme amor do Gambit pela Vampira, essas coisas todas, são as coisas que você vai encontrar aqui que não são tão factíveis, tão reais nos quadrinhos que a gente lê, principalmente nos quadrinhos atuais, né? São coisas assim, totalmente fora de nexo, mas que eram perpetuadas pelo desenho de 92 com verdades absolutas e, obviamente, tem que ser trabalhadas aqui. E isso foi bem legal, tá? Mas o roteiro em si não é nada demais. É um roteiro que funciona. Tem ali uma diversão, umas piadinhas, as referências, uma ação e tudo mais. Mas não passa disso, cara. Então, realmente, é um quadrinho muito mais voltado pra galera que curtiu o desenho, que curte mesmo os X-Men pra ter uma nova visão sobre a parada. Não é um quadrinho recomendado mesmo pra você que tá iniciando, tá? Mas pra galera das antigas, pode ser um material interessante. Não vou dizer que ele vai ser garantia de ser um material foda e tudo mais. Mas tem alguns pontos positivos, sim, tá? Então pode ser legal. É uma história que flui dentro da medida do possível. Tem a questão dessas pequenas pitadas de vários momentos dos X-Men. E tem, justamente, a ideia de emular os uniformes. Pra mim, os uniformes dos X-Men são fantásticos no desenho. Aqueles são os X-Men ideais pra mim. A roupa do Wolverine, fantástica, embora ela já tenha sido usada nos quadrinhos. Mas a gente tem a Tempestade, adoro aquela Tempestade. Adoro a roupa do Ciclope, do desenho. Então, até o visual do Fera, ele tem uma peculiaridade ali. O Gambit, que é um personagem que eu me amarro, cara, por causa dos desenhos. O Gambit é foda, cara. Então, tudo isso, a Vampira, a galera tá toda lá. Isso é muito, muito legal. Aí existe a participação de vários outros mutantes, como eu tinha dito lá no começo. Tem o X-Force aparecendo. Tem alguns outros mutantes, né, pincelados, pintados por ali. E tem, inclusive, a participação do Deadpool também. Que é completamente surreal ali, mas ele entra pra fazer aqui aquelas piadinhas bem mais ou menos dele ao longo de uma ou duas páginas, tá bom? Então, X-Men 92 tá na banca. É um material realmente pra quem tá afim de relembrar os bons tempos de infância. Ou pra quem não era criança, já era grande naquela época. Até quem viu depois. Mas pra quem tem alguma memória, algum carinho por isso aqui. Se não, realmente, pode não ser um material tão legal assim, tá? Afinal de contas, é R$21,00 de capa cartão. Não há essa necessidade toda de 132 páginas. Não sei se tu vai curtir, tá? Então, se você curte mesmo, pode ser um investimento. Se não, dispensa essa daí. Continua nas revistas mensais. Eu compro uma outra encadernada de outra da WDC, da Marvel também, mas de outra coisa. Beleza? Esse material, depois, continuou ganhando edições em All New, All Different. Totalmente diferente de Nova Marvel. Não sei se a Panini vai trazer. Pode ser que apareça por aqui em mais encadernada de capa cartão. Afinal de contas, ela pode dar continuidade a isso. Se eu não me engano, essa continuação não se passa exatamente em Guerras Secretas. É como se fosse um novo universo simplesmente trazendo histórias com esse tipo de teor, esse desenho, esse tipo de uniforme e tudo mais. Então, vamos ver o que a Panini reserva de acordo com as vendas dessa daqui. Beleza? Então foi isso. Mais um Cris das Infinitas Barbas com mais um review de quadrinhos. Deixe seu like, seu comentário aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido útil esse programa para a galera nova no canal. Cara, muito bem-vindos. Venham aqui mais vezes. Venham ver outros programas. Acompanhem a gente por aqui e pelo Facebook do Barbas. Sempre tem coisa nova por aqui. Sempre que dá, né? Porque essa semana foi um caos. eu estava lendo revistas assim, dormindo para conseguir fazer review. Foi terrível. Tá bom? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo. Um abraço e até a próxima.